Aê DJ Bruno, é que nem o Mano Brau falou Bosta, peça, desculpa, o que é que ele faz? Aí menor, escuta o papo, vou passar a visão Já é de uns tempos que nóis viveu desse jeito aí E os migos sujos não entenderam Como nóis conseguiu vencer É que é muita fé no criador Nessa vida louca eu vou que vou Virei compositor, sonho em virar canto Esse talento raro foi Deus que abençoou Sempre quis descobrir a minha raiz Um passo de cada vez até conseguir Encontrei meu ponto forte, virei MC Duma vida de artista foi o que eu sempre quis Na minha favela virei um aprendiz E a menorzada se inspira em mim Mó satisfação, alegro coração Foca nos seus sonhos que você vai conseguir Na minha favela virei um aprendiz E a menorzada se inspira em mim Mó satisfação, alegro coração Foca nos seus sonhos que você vai conseguir Mó satisfação, alegro coração Foca nos seus sonhos que você vai conseguir Foca nos seus sonhos que você vai conseguir Foca nos seus sonhos que você vai conseguir Aí menor, escuta o papo, vou passar a visão Já é de uns tempos que nós vivemos desse jeito aí E os becos sujos não entender como nós conseguimos ser É que é muita fé no criador Nessa vida louca eu vou que vou Virei compositor, sonho e vira canto Esse talento raro foi Deus que abençoou Sempre quis descobrir a minha raiz Um passo de cada vez até conseguir Encontrei meu ponto forte, virei MC Uma vida de artista foi o que eu sempre quis Pra minha favela virei um aprendiz E a menorzada se inspirou em mim Mó satisfação alegre o coração Foca nos seus sonhos que você vai conseguir Pra minha favela virei um aprendiz E a menorzada se inspirou em mim Mó satisfação alegre o coração Foca nos seus sonhos que você vai conseguir Mó satisfação alegre o coração Foca nos seus sonhos que você vai conseguir Foca nos seus sonhos que você vai conseguir Foca nos seus sonhos que você vai conseguir Consegui